Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 16. A verdade prática diz, a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Essa lição, ela traz três objetivos. O primeiro objetivo é conceituar a tentação. O segundo objetivo é explicar o processo da tentação de Jesus. E o terceiro é elencar as tentações de Jesus. Antes de darmos início a essa aula, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está chegando aqui e assistindo um dos nossos vídeos, eu te peço que você clique no botãozinho vermelho por baixo desse vídeo, que tem escrito inscrever-se. E ao lado vai aparecer um sininho, marca esse sininho e sempre que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para você e desta forma você não vai perder nenhuma das aulas que nós publicarmos aqui. Muitas pessoas, mesmo depois de se inscreverem no canal, elas não recebem as notificações porque não ativaram o sininho. Então, quando você ativa o sininho, quando você deixa um comentário, quando você deixa um joinha nos nossos vídeos, então o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você. Então, ele vai fazer questão de te notificar para você vir para um canal, assistir os vídeos. Então, se inscreve no canal, você ativa o sininho, deixa um joinha aqui no vídeo, deixa um comentário por baixo dessa aula dizendo de onde você está nos assistindo, qual é o estado, a cidade e a denominação que você faz parte. Deixa nos comentários, eu vou estar respondendo todos os comentários. Então, esses são os pedidos e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa, da sua igreja e eu tenho certeza que essa aula vai ser uma bênção na vida dos seus irmãos também, se você compartilhar. E você estará ajudando no crescimento deste canal. Estamos chegando a quase 8 mil inscritos aqui no canal, falta menos de 100 inscritos para completarmos 8 mil inscritos aqui no canal. O canal está crescendo para a glória de Deus. Também eu quero informar que na descrição desse vídeo vai ter a indicação de alguns cursos teológicos. Para você que quer se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, seria uma bênção se você investisse em conhecimento, fizesse um curso de teologia. E abaixo você vai ter a oportunidade de escolher, tem a indicação do curso básico e médio em teologia, com um preço bem acessível, você não vai precisar pagar mensalidade, vai pagar um valor único e você vai poder fazer o curso no seu tempo. Então, curso básico e médio de teologia, também tem o curso avançado, que é o bacharel em teologia, se você quer se aprofundar ainda mais, se você já tem o básico, já tem o médio, quer fazer o avançado, aqui vai ter abaixo o link com a descrição, curso de formação em teologia, também com preço acessível, sem mensalidade. Pagar um único valor e você vai poder estudar um curso completo de teologia, todas as matérias, através da sua casa, da telinha do seu computador. Também tem um curso de introdução ao hebraico bíblico, se você quiser refazer esse curso, também está na descrição e tem o curso de memorização, para você memorizar versículos da Bíblia. Então, está aqui na descrição, dá uma olhadinha lá depois de assistir o vídeo, na descrição e vamos para a aula. Vamos ler a introdução para darmos início a essa aula maravilhosa. A introdução diz, Há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e as 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aqui nós podemos tirar várias lições apenas nessa introdução e entendermos um pouco sobre o que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel, aqueles 40 anos que eles passaram peregrinando no deserto e o que isso tem é a ver com os 40 dias que Jesus, ele passou jejuando no deserto e sendo tentado pelo nosso adversário. Nós iremos entrar mais a fundo a partir dos dos segundos tópicos em diante. Mas podemos perceber aqui dentro dessa introdução que a diferença foi a seguinte que Israel, ele quando ele estava sendo provado por Deus no deserto aqueles 40 anos Israel, ele não passou nesse teste nessa provação que Deus estava permitindo que viesse até ele. E vamos ver logo no primeiro tópico a questão da murmuração e quando o povo começa a se revoltar contra Moisés e automaticamente se revoltar contra o próprio Deus. Mesmo diante de todos os milagres que Deus já tinha realizado as 10 pragas que Deus já tinha enviado no Egito como Deus tirou o povo do Egito com mão forte com a mão poderosa como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar pelo meio do mar a pés enxuto mesmo assim mesmo diante desses vários sinais desses milagres extraordinários que Deus realizou por intermédio de Moisés o povo quando se depara com as primeiras dificuldades com os primeiros obstáculos eles agora se revolta contra Deus e eles agora chega para Moisés e questiona se verdadeiramente foi Deus quem tirou o povo do Egito ou não se Deus estava de fato no meio deles ou se Deus não estava com eles olha só o que o deserto ele acaba fazendo muitas vezes com muitos cristãos muitas vezes Deus ele permite que o cristão ele seja levado para o deserto para que ele seja aprovado veja aqui Jesus ele foi levado pelo espírito para o deserto e lá neste deserto Jesus ele foi tentado eu não vou me aprofundar muito agora porque iremos nos aprofundarmos mais a frente mas em termos de um adiantamento nós entendemos que Jesus ele pegou aquele período de 40 dias e 40 noites que ele estava no deserto e ele foi buscar intimidade com o pai ele foi se relacionar com o pai com o criador ele foi é ter um encontro íntimo com Deus porque ele sabia que aquilo ali já era uma preparação para as tentações que viriam sobre a sua vida e Israel mesmo tendo presenciado tudo quanto Deus já tinha realizado questionou Moisés o líder que Deus tinha escolhido para guiar o povo ele tremeu nas bases e quando Moisés ele vai diante da presença do senhor Moisés ele disse olha Deus daqui a pouco este povo vai me apedrejar de onde eu irei tirar água para matar a sede de todo este povo não tenho como tirar água é aqui nesse deserto ainda que eu cave um poço isso eu estou colocando as minhas palavras mas eu imagino mas eu imagino que Moisés ele deve ter pensado isso ainda que eu cave um poço aqui é bem provável que eu não encontre água e ainda que eu encontre não vai ser o suficiente para matar a sede dessa multidão de pessoas então Deus dá uma ordem a Moisés e diz olha vai até ali até aquela rocha toca naquela rocha e eu vou fazer jorrar a água da rocha para que este povo incrédulo eles entendam de uma vez por todas que foi eu o senhor quem tirei eles do Egito e que eu irei a eles durante esta jornada pelo deserto então olha só o que aconteceu aqui no primeiro tópico aprovação de refidim que foi exatamente essa que eu acabei de descrever para você que você vai acompanhar no livro de êxodo capítulo 17 versículo 7 olha só o substantivo tentação significa literalmente teste provação instigação na contenda paradigmática de refidim no deserto temos o significado dessa palavra e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribah por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao senhor dizendo está está o senhor no meio de nós ou não o vocábulo hebraico Massá significa tentação e Meribah quer dizer contenda os israelitas estavam testando o próprio Deus a septuaginta traduz Massá por peirasmos tentação a mesma palavra usada no novo testamento grego o enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado de acordo com o que eu pesquisei o significado da palavra tentação é é uma atração por coisas proibidas movimento íntimo que incita ao mal desejo veemente olha só a tentação é a instigação que induz o desejo de algo e esse algo pode se pode se tratar de uma pessoa uma coisa uma circunstância ou outro tipo de estímulo a tentação está associada a sedução e a provocação então esse é o significado de tentação só que nós temos que entender que em alguns momentos nós iremos encontrar aqui nas escrituras é a palavra tentação só que esta palavra você vai ter que analisar o contexto para entender qual é o real significado desta palavra tentação como por exemplo nós vamos ler no livro de Gênesis no capítulo 22 o versículo primeiro acerca da provação de Abraão que foi quando Deus ele pede para Abraão sacrificar o seu filho então vamos ler o texto para você ver que em algumas traduções está escrito tentação então vamos fazer a leitura aqui no livro de Gênesis capítulo 22 o versículo primeiro que diz assim e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão Abraão e disse-lhe Abraão e ele disse eis-me aqui em outras traduções como por exemplo estou aqui lendo Gênesis 22 no site biblionline.com.br e aqui na tradução diz o seguinte e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão e ele disse-lhe eis-me aqui então olha só aqui na tradução da minha bíblia então essa é a bíblia do pescador que é da Almeida Revista e Corrigida quarta edição ela vai dizer e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão Abraão só que se nós formos pegar o significado aqui ao pé da letra nós vamos então entender que a bíblia ela está se contradizendo por que se contradizendo porque quando nós vamos para para Tiago capítulo primeiro versículo 13 diz o seguinte ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta então se entendermos que aqui em Gênesis 22 Deus está tentando Abraão a bíblia ela está se contradizendo o antigo testamento está entrando em contradição com o novo testamento porque Tiago irmão do Senhor Jesus ele escreveu que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta então o significado aqui desta palavra no seu significado real não é tentação que induz ao erro induz ao pecado que instiga que seduz a pessoa ao pecado porque de maneira nenhuma Deus iria induzir alguém ao erro ao pecado seu servo ao pecado mas em alguns momentos nós veremos que Deus permite Deus permite que algumas pessoas sejam seduzidas ao erro porque já está este desejo já está no seu coração como foi o caso de Acabe Acabe ele queria fazer guerra e Deus ele diz como eu farei Acabe subir para cair em Ramote Gileado e ali se apresentou um espírito de mentira diante do Senhor diz eu sairei e eu seduzirei ele a subir e fazer guerra e Deus pergunta como e ele diz eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas e Deus permitiu mas não era que Deus estava tentando Acabe Deus apenas estava permitindo que ele fosse tentado porque já existia dentro do seu coração o desejo a cobiça então Deus permitiu Deus não tentou mas Deus permitiu aqui no caso de Abraão Deus ele não estava tentando no sentido de levá-lo ao erro levá-lo a pecar a transgredir a vontade do Senhor não Deus aqui ele estava apenas colocando Abraão a prova um teste de fidelidade só que eu preciso explicar para você e você precisa explicar também para os seus alunos que existe um erro de interpretação por parte de muitos pregadores ensinadores quando eles pegam essa passagem de Gênesis 22 e eles dizem que Deus estava provando Abraão para ver se Abraão era fiel se nós acreditarmos também dessa forma nós iremos chegar a seguinte conclusão que Deus ele não é onisciente que se Deus estava provando Abraão para ver se Abraão era fiel ou não para ver se Abraão tinha coragem de matar o seu filho ou não então isso significa dizer que Deus ele não conhece todas as coisas Deus ele não é onisciente mas porque Deus estava provando Abraão Deus ele não estava provando Abraão para saber que Abraão era fiel não era isso Deus estava provando Abraão para mostrar para o próprio Abraão o seu caráter a sua fidelidade até que ponto Abraão ele estava disposto a ir a fazer para obedecer e agradar a voz do Criador então não era que Deus estava provando Abraão para saber se ele era fiel ou não lógico que Deus já sabia segundo tópico a tentação de Jesus a tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Rio Jordão era de esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo primeiro João 3 8 enfrentasse a reação de Satanás o inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa então entendemos aqui que a bíblia diz que Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo então quando Jesus ele acaba de ser batizado por João Batista no Rio Jordão a bíblia vai registrar que sai uma voz do céu que diz este é o meu filho amado em quem me compraso lógico que o diabo estava presente ali ele presenciou esta este acontecimento extraordinário e ele ficou muito preocupado desesperado na verdade porque ele ouviu Deus falando que aquele era o filho de Deus e que Deus nele se agradava então após esse batismo Jesus ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto em um momento de comunhão com Deus onde ele iria se santificar ele ia consagrar sua vida jejuar para se fortalecer porque ele sabia a guerra que ele iria travar daquele momento em diante então aqui no primeiro subtópico do segundo tópico diz levado ao deserto o deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana é um lugar de profundo silêncio para meditação e oração onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus então o deserto é um lugar um lugar onde você pode se comunicar com Deus porque vamos comparar o deserto com as madrugadas tem um grupo de crentes que eles criticam muito os assembleanos os pentecostais porque nós temos o costume de orar pela madrugada nós acreditamos que a oração feita pela madrugada é uma oração diferenciada porque está exigindo sacrifício por parte de cada um de nós e aí tem um grupo que critica porque diz que Deus é esse que para ouvir tem que clamar a ele pela madrugada ah isso não existe porque enquanto aqui é noite no Japão é dia e etc e tal então eles criticam muito mas só que orar pela madrugada é completamente de você fazer uma oração durante o dia na madrugada você pode prestar atenção que existe um silêncio e esse silêncio faz com que você tenha mais intimidade com Deus porque não tem nada nem ninguém te atrapalhando não tem nenhum barulho você já notou que na madrugada se você derrubar uma panela se você derrubar um prato a barulheira que faz se você derrubar um pedaço de ferro a barulheira que esse instrumento ele irá fazer porque porque na madrugada as pessoas estão em silêncio passa poucos carros poucos veículos poucas pessoas na rua a maioria das pessoas estão dormindo então existe um grande silêncio na madrugada então no deserto também existe esse silêncio só que no deserto você também vai se deparar com muitos obstáculos como por exemplo a escassez a escassez de alimento a escassez de água o sol causticante pegando fogo e isso também se formos fazer uma aplicação e trazermos para os dias de hoje podemos considerar esse deserto com as lutas da vida que nós enfrentamos com as tribulações que nós enfrentamos mas quando somos conduzidos por Deus para o deserto é porque Deus ele quer nos preparar para uma obra maior quando Deus ele conduz o crente para o deserto quando Deus quer provar o crente ele leva o crente para o deserto para mostrar que no deserto existe escassez mas que mesmo no deserto Deus ele se revela para o crente mesmo no deserto aonde não existe água Deus faz com que a água ela flua da rocha Deus faz com que poços de água suja no meio do deserto nós vemos que nessa tentação do povo lá em Massá e em Meribah o que aconteceu foi que Deus fez com que Moisés tocasse na rocha ordenou Moisés tocou na rocha e saiu água da rocha para matar a sede daquele povo já no caso de Iagar quando Deus chega para Abraão e manda ele despedir a sua escrava Deus ele vai abre os olhos dela naquele momento que ela tinha se distanciado do seu filho Ismael ela não queria ver o seu filho morrer Deus envia um anjo abre os olhos dela diz que Deus ouviu a voz do menino choro do menino e quando ela olha mais adiante ela vê ali um poço de água veja que mesmo no deserto Deus ele se revela para o seu povo e o que eu aprendo com isso eu aprendo que quando Abraão despede a gala de praticamente de mãos vazias ele deu apenas um um bocado de pão e um ódio de água ele era um homem muito rico mas ele naquele momento ele despediu aquela mulher praticamente de mãos vazias para morrer no deserto e eu aprendo com isso que mesmo no deserto Deus ele permitiu que Abraão ele desse o suficiente para que ela chegasse no deserto e ela sentisse a escassez tanto de água quanto de alimento para Deus mostrar para ela que mesmo no deserto era Deus quem cuidava dela Deus quem cuidava de Ismael e que se Abraão tivesse dado animais tivesse dado muito alimento tivesse dado muita água o milagre não iria ser realizado na vida dela ali no deserto ela não iria ter um encontro com o anjo ela não iria presenciar aquele milagre que foi aquele poço de água surgir no deserto e Deus fazer promessas para ela que aquele menino seria uma grande nação então olha só o que nós aprendemos com isso que quando Deus isso é quando Deus nos leva para o deserto é porque Deus ele quer provar para nós mesmo que nós temos muito ainda aprender com ele que são os desertos que nos moldam os desertos que vai moldar o nosso caráter e vai nos aperfeiçoar seremos seremos provados no deserto assim como se prova o ouro assim como se prova a prata e desta forma nós sairemos do deserto vitoriosos se passarmos a confiar inteiramente no Senhor resistindo ao diabo resistindo as tentações resistindo aos nossos próprios desejos então vamos lá aprendemos aqui que quando Deus leva-nos para o deserto é porque Deus ele quer um momento de intimidade Deus ele quer nos aperfeiçoar seremos provados mas se confiarmos na sua palavra seremos vitoriosos mas existem momentos que nós mesmo nós decidimos por conta própria irmos para o deserto quando nós nos metemos em questão alheia quando nós falamos o que não devemos quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer então nós estamos buscando provações para as nossas vidas e que na verdade podemos chamar de consequências dos nossos próprios erros dos erros que nós cometemos e agora teremos que arcar com as consequências e então muitas vezes não é uma aprovação da parte de Deus mas é uma aprovação que nós mesmo procuramos e tem um provérbio que diz o seguinte aquele que passando se mete em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas você já tentou pegar um cão pelas orelhas não tente porque você vai ver que vai criar um grande problema para você mesmo então muitas vezes a pessoa se mete em questão alheia e aí dá aquele problema como eu vou colocar uma fofoca a pessoa ouve algum boato e ali pega aquele boato e sai espalhando e depois a pessoa fica sabendo e vai procurar ela e aí agora está uma complicação tremenda então aí depois ela vai dizer que está sendo perseguida que está passando por uma prova quando na realidade ela mesmo procurou esta aprovação ela mesmo procurou a aprovação e agora ela está arcando com as consequências tem uma palavra que diz mais ou menos assim você pode falar o que você quiser mas você terá que arcar com as consequências por aquilo que você falou então você tem o poder para pronunciar a palavra mas fique sabendo que você terá que arcar com as consequências daquilo que você falar então muitas vezes nós precisamos ouvir e fingir que não ouvirmos porque muitas vezes ouvimos e depois queremos falar e aí estaremos procurando provação para nós mesmo mas uma coisa que me chama bastante atenção e eu gostaria que você indagasse a sua classe o seguinte se chegasse para a sua classe e fizesse a seguinte pergunta se Jesus ele é Deus e quando você fizer essa pergunta Jesus é Deus a maioria dos seus alunos irão dizer que sim Jesus ele é Deus então você vai perguntar para eles o seguinte Deus ele pode ser tentado e eles vão dizer que não a maioria que conhece as escrituras irão dizer que Deus ele não pode ser tentado então tendo como base isso o que é que você vai fazer você vai reformular a pergunta e vai perguntar para ele assim para eles se Deus ele não pode ser tentado e se Jesus é Deus porque Jesus ele foi tentado pelo diabo então vai instigar os seus alunos a eles colocar a mente para trabalhar para dar uma resposta certamente a maioria irão acertar irão dar a resposta exata e como base você vai utilizar o texto que eu já leio que é em Tiago capítulo 1 versículo 13 que diz assim ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta e depois você vai dar a resposta para eles concordando com o que alguns falaram que alguns vão dar a resposta praticamente correta e você vai dizer que Jesus ele foi tentado porque ele veio em forma de carne e como homem ele estava sujeito às mesmas tentações que nós sofremos e você vai utilizar o texto base que está em 1 Timóteo Epístola de Timóteo 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 que diz assim porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem então prova que ele era 100% homem como o homem estava sujeito às mesmas necessidades básicas que um ser humano enfrenta Jesus ele sentia ele sentia fome Jesus ele sentia sede Jesus ele sentia cansaço ele dormia Jesus ele sentia todas essas necessidades que um ser humano ele sente porque ele estava em um corpo físico ele nasceu como qualquer pessoa ele fazia as suas necessidades fisiológicas como qualquer pessoa então é bom nós temos essa ciência que Jesus ele era 100% Deus mas também ele era 100% homem e quando ele foi provado quando ele foi tentado pelo diabo no deserto ele não utilizou seus poderes como Deus para vencer o diabo não ele venceu o diabo com o seu corpo humano porque ele tinha ele estava se preparando para isso com oração com jejum e principalmente com vigilância porque de nada adianta você orar e jejuar se você não vigiar e você vai ler também você vai ler no livro de Filipenses capítulo de número 2 do versículo 6 ao versículo 9 que diz assim que sendo em forma de Deus versículo 6 Filipenses capítulo 2 não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens olha só que interessante e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome e Hebreus capítulo 2 versículo 18 diz porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentados então olha só que coisa extraordinária Jesus Jesus aqui ele nos deu um grande exemplo de que ser tentado não é pecado porque se ser tentado significa pecar então Jesus ele pecou mas como Jesus ele foi tentado mas ele não cedeu a tentação então isso significa dizer que você pode ser tentado mas o pecado está em ceder a tentação e eu sempre costumo dizer você não pode impedir que um passarinho pose na sua cabeça mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça então a tentação ela ela acontece e Tiago ele até vai dizer que isso a tentação ela vem para nos fortalecer vamos ler aqui Tiago capítulo 1 versículo 12 olha só o que Tiago ele escreve bem aventurado o homem que sofre a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o senhor tem prometido aos que o amam então entendemos aqui que a tentação ou seja os testes que nós passamos as provações elas servem para nos fortalecer elas servem para nos coroar porque quando somos tentados nós temos mais uma oportunidade de confessarmos a Jesus Cristo e a sua fidelidade quando nós somos tentados nós estamos recebendo de Deus mais uma oportunidade de glorificarmos ao nome do Senhor através da resistência porque esse é o nosso maior objetivo só existe uma forma de você vencer a tentação é você resistindo resistindo a quem e ao que primeiro resistindo aos seus próprios desejos porque se você não resistir aos seus próprios desejos você não pode resistir ao diabo porque o diabo ele não pode forçar você a fazer absolutamente nada note que quando Jesus estava sendo tentado por ele lá no deserto ele ele tentou induzir Jesus ao erro como ele fez com Eva lá no jardim do Éden pegando a palavra fora de contexto e tentando mudar o significado ele chegou para Eva e diz olha se você comer você não vai morrer você será igual a Deus e Deus sabe disso então ele conseguiu enganar induziu seduziu e levou ela a prática do pecado mas ele não obrigou ele não forçou ela por livre espontânea vontade cedeu a tentação ele chega para Jesus e diz está com fome não é você não disse que é o filho de Deus se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães então ele queria fazer Jesus cair no erro e usar os seus poderes em favor próprio mas Jesus diz olha está escrito que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus então ele leva Jesus a um alto monte ele leva Jesus ao pináculo do templo ele diz olha precipita-te daqui abaixo o que está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito para que não te livre e não tropece com teu pé em pedra e Jesus diz também está escrito não tentarás o senhor teu Deus então olha só em todos esses momentos Jesus está sendo tentado mas Jesus ele está resistindo Jesus ele está utilizando a própria palavra e ele está negando e resistindo aos seus próprios desejos porque ele estava com fome mas ele resistiu ali aquela tentação lógico que ele tinha poder se ele quisesse ele poderia transformar aquela pedra em pães mas ele não tinha motivo para fazer aquilo ele iria deixar de confiar na providência do seu próprio pai e a terceira e última tentação que foi escrita porque se você ler Lucas 4 e também Marcos você vai ver que durante todos os 40 dias Jesus ele foi provado mas essas três provações que ganharam destaque os autores frisaram elas porque elas foram digamos que as principais ou talvez as mais tentadoras então eles registraram apenas essas três mas não significa que foram apenas três tentações não Lucas disse que foram 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo e no final a última tentação registrada foi quando leva ele a um alto monte mostra todos os reinos e diz tudo isso eu te darei se prostrado me adorares e Jesus repreende ele e diz vai de satanás porque está escrito somente ao senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto e o diabo deixou ele por um momento é o que está escrito então veja bem que o diabo ele em todo momento ele está investindo tentando para derrubar mas nós podemos resistir não é pecado ser tentado mas ceder a tentação aí sim é pecado olha só o que está escrito Tiago capítulo 1 o versículo de número 14 mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência e o versículo 15 diz depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte então entendemos que ser tentado não é pecado mas a partir do momento que você havendo a concupiscência ou seja o desejo ardente sendo concebido no seu coração você começa a maquinar no seu coração o desejo digamos que por um adultério por uma traição o desejo por enganar alguém defraudar roubar alguma coisa praticar algum ato ilícito fumar um cigarro enfim praticar alguma coisa que desagrade ao senhor quando você começa a alimentar esses desejos que é havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado se você ficar ali acumulando e remoendo aquilo ali então vai dar à luz o pecado e o pecado sendo consumado ou seja o pecado sendo praticado ele gera a morte então isso é muito importante você levar para a sua classe que ser tentado não é pecado mas a partir do momento que você cede a tentação você está cometendo um pecado existe perdão quando você se arrepende a bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia porque as misericórdia do senhor elas são infinitas mas isso não significa dizer que você deve viver ou continuar na prática do pecado então nós entendemos aqui dentro dessa lição que a tentação ela é diferente de provação por quê? porque a tentação ela tem o intuito de seduzir você e levar você à prática do pecado já a provação tem o intuito de levar você a um relacionamento maior para com Deus você ser mais dependente de Deus viver uma vida mais próxima de Deus ter um relacionamento mais íntimo todos os homens que foram provados na bíblia todos eles tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus em compensação nós podemos também ver vários homens que em muitos momentos de tentações eles foram seduzidos pelas suas próprias concupiscências e acabaram tropeçando em alguns momentos da sua vida e você pode levar alguns exemplos para sua classe como por exemplo Sansão que se deixou seduzir pela tentação e acabou caindo e conhecemos a história que foi um final muito triste Davi se deixou seduzir pelas suas próprias concupiscências quando ele adulterou com Bate-seba Aminon ele também se deixou seduzir pelos seus próprios desejos mais íntimos e ocultos e chegou a violentar a sua própria irmã Tamar e depois ele foi também assassinado por seu irmão mais velho Abissalão que também se deixou seduzir pelos seus próprios desejos as suas próprias concupiscências desejos de vingança foi lá e tirou a vida do seu próprio irmão e temos também exemplo de Salomão que na sua velhice se deixou seduzir pelos seus próprios desejos e acabou adorando a outros deuses das mulheres pagãs que ele tinha tomado como sua esposa então entendemos aqui que nós somos tentados não por Deus mas primeiro pelos nossos próprios desejos e depois pelo nosso adversário o diabo que ele é o tentador então nós podemos resistir lógico que podemos se Jesus ele pôde resistir e se ele disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e a bíblia diz que o mundo jaz no maligno e se Jesus ele conseguiu vencer o mundo isso significa que cada um de nós também temos autoridade em Cristo para vencermos o mundo para vencermos as provações e as tentações quando nós resistimos aos nossos próprios desejos e alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus com as consagrações com louvores e com as orações então nós fortalecemos o nosso espírito e conseguimos vencer as tentações outro ponto importante para finalizar essa aula é você levar para a sua sala de aula o seguinte que é impossível um homem que ele está tendo um relacionamento íntimo com Deus vivendo uma vida de oração nesse momento que ele está se relacionando com Deus eles cederam a tentação por isso que o nosso adversário ele anda ao de redor porque ele sabe que no momento que você está vivendo uma vida de íntima comunhão com Deus se relacionando com Deus com a palavra com a oração ele não vai conseguir te derrubar mas ele não desiste então ele vai ficar rodeando procurando uma brecha uma fraqueza sua e o nosso adversário ele sabe a fraqueza de cada um de nós ele sabe que se a sua fraqueza for para o lado de mulheres ele não vai lhe tentar com dinheiro ele não vai lhe tentar com orgulho nem nada desse tipo ele vai te tentar com mulheres se a sua tentação for dinheiro ele não vai utilizar outras armas para tentar te seduzir ele vai tentar te seduzir com aquilo que já está gerado no seu coração por isso que devemos viver uma vida de santidade uma vida de comunhão com Deus em todo o tempo e 1 Tessalonicense capítulo 5 capítulo 5 versículo 17 diz orai sem cessar então a partir do momento que você passa a orar sem cessar você passa a ter comunhão com Deus você resiste ao diabo ele fuge foge de você sujeitai-vos a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós você só pode resistir ao diabo quando você se sujeita ao Senhor quando você está debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo espero que você tenha gostado dessa aula se gostou deixa o seu joinha deixa um comentário por baixo compartilhe essa aula nos grupos de Whatsapp nas suas redes sociais você estará ajudando no crescimento deste canal um forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo